Desde o dia em que É que eu te quero todo dia, toda hora Ando empolgado que já penso em ser ladrão Roubar milhões de estrelas só para te dar É que eu te quero todo dia, toda hora Quero que me leves pra lá, leves pra lá No mundo dos sonhos onde vives Leves pra lá, leves pra lá No mundo dos sonhos onde vives E nos teus passos, tipo, não tocas o chão É tanta confusão que crias no meu coração É que eu te quero todo dia, toda hora Ando empolgado que já penso em ser ladrão Ladrão Roubar milhões de estrelas só para te dar É que eu te quero todo dia, toda hora Quero que me leves pra lá, leves pra lá No mundo dos sonhos onde vives Quero que me leves pra lá, leves pra lá No mundo dos sonhos onde vives Quero que me leves pra lá, leves pra lá Lá na lua No mundo dos sonhos onde vives Quero que me leves pra lá, leves pra lá Lá na lua No mundo dos sonhos onde vives pra lá, leves pra lá Leves pra lá, leves pra lá Leves pra lá, leves pra lá O que as pessoas onde vives pra lá, leves pra lá Leves pra lá, leves pra lá